Turma boa! O Papa Francisco nomeou no sábado, dia 18 de novembro, o padre Joaquim Carlos de Carvalho da Ordem de São Bento como novo bispo da Diocese Vacante de Jataí, em Goiás. A Diocese se encontrava vaga desde 29 de março desse ano, quando seu sexto bispo, Dom Nélio Domingos Orteia, foi nomeado bispo para a Diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Desde maio desse ano, o Monsenhor Joaquim Carlos de Carvalho assumiu o serviço de administrador diocesano de Jataí. Eu conversei com o Monsenhor Vicente Duarte, que é pároco da paróquia de Santa Helena de Goiás, sobre a expectativa do bispado de Dom Joaquim Carvalho, aqui na Diocese de Jataí. Vamos ver o que o Monsenhor Vicente fala, na visão dos padres e do clero da nossa diocese, sobre a escolha de Dom Joaquim, que saiu do meio deles para ser o novo bispo da Diocese de Jataí. Boa tarde, Bruno, graça e paz, tudo bom? Monsenhor Vicente aqui, de Santa Helena, sobre a nomeação de Dom Joaquim, primeiro, é dizer que é algo para nós extraordinário, porque não é muito comum um administrador diocesano ser nomeado bispo daquela diocese em que ele está administrando. Muitas vezes, nomeado bispo para outra diocese. Mas, nós do clero, e certamente todo o povo de Deus da Diocese de Jataí, estamos muito felizes com a nomeação de Dom Joaquim como nosso sétimo bispo diocesano. Primeiro, você já tocou em alguns pontos aí, que são essenciais, ele é do nosso clero, do clero de Jataí, embora sendo da ordem dos beneditinos. Mas, é aquele que sempre esteve na diocese, nunca deixou a diocese, conhece-nos por inteiros, conhece a diocese, as virtudes e as desvirtudes dessa igreja particular de Jataí, a nossa querida diocese. Então, para dizer que o clero todo recebeu essa notícia com um coração jubiloso, com coração alegre, cheio de esperança e com gratidão ao Santo Padre, o Papa Francisco, por ter nos presenteado com o Dom Joaquim. Ele hoje está com 70 anos, sabemos que o bispo, ele administra a diocese até os 75 anos de idade e, ao celebrar os 75 anos de idade, ele deve, por força do direito, pedir renúncia da administração e aí enviar ao Santo Padre esta carta. E aí o Papa, ele vai analisar se ele recebe essa renúncia ou se ele dá mais alguns anos para administrar, para que continue na condição de bispo. O Dom Joaquim, queira Deus e Deus certamente vai prover isso, ele tem, pelo direito canônico, cinco anos à frente da diocese, porque já tem 70 anos. Então, será cinco anos, um ano a mais do que o Dom Magela e dois anos a menos que o Dom Nélio. Agora, nós temos plena consciência que o Dom Joaquim vai administrar a diocese por muito mais do que cinco anos. Porque tem boa saúde, porque é um homem de um coração muito bom, porque é um homem equilibrado em todos os sentidos e é um homem que ama a diocese de Jacaí e que ele é abraçado e acolhido por todos nós do clero. Nós não temos ressalva nenhuma em relação ao Dom Joaquim e ele fará um bem muito grande como bispo, já que tem feito nesses cinco anos como administrador diocesano. Então, acreditamos piamente que é um grande dom de Deus para a nossa diocese. Assumiu como administrador diocesano e já está aí desde 25 de maio de 2023. Como o Dom Joaquim é natural de Mineiros e como toda a sua vida sacerdotal foi construída naquela comunidade, a expectativa que se gera na diocese é que seu bispato seja mais duradouro do que foi de Dom Magela e de Dom Nélio, que são oriundos de outros estados brasileiros e acabaram pedindo transferência da nossa diocese. Sucesso a Dom Joaquim e a toda a comunidade da diocese de Jacaí e que esse bispato seja produtivo e próspero em nome do reino de Deus. Trocando em miúdos, Bruno Marques.